Todos os pratinhos Há tempo para uma história ouvir Mas ainda há tempo para uma história ouvir Pais, mães ou avós À cama lhes vão dar À cama lhes vão dar Um beijo de boa noite E a luz a pagar Um beijo de boa noite E a luz a pagar Um beijo de boa noite Um beijo de boa noite Um beijo de boa noite